Dino, um grande jogo, vencendo a equipe do Saideiro 4x0 e mais três pontos na tabla da classificação, né? É, um jogo difícil, né? Conseguiram equilibrar bem o jogo ali no primeiro tempo e um pouco do segundo, mas a gente conseguiu ajustar ali o time onde precisava, para a gente poder marcar os gols e dar uma tranquilidade um pouco maior no jogo e sair com a vitória. Brincadeiras as partes, mas já acostumaram a jogar com o Marcelino no Amador e no veterano, está repetindo aquele espaço ainda? Ah, esse é conhecimento de anos, né? Então, a gente sabe onde que o outro está, então ele posiciona e eu sempre acho ele ali e ele sempre fazendo os gols dele, né? Matador. Daniel, um grande jogo, vencendo o Saideiro 4x0, um grande jogo, né? Ah, sim. Foi um grande jogo. As duas equipes são fortes, né? Eu mesmo tenho o prazer de jogar com o Pedro Saideiro e outros campeonatos, mas, graças a Deus, a gente saiu com a vitória hoje. Aí você chegando esse ano no Madrid, tem mais, já tem vários conhecimentos, jogou junto com o Pedrinho, Marcelinho, com certeza um grande time, né? Ah, sim. Como eu disse, independente de estar de um lado ou do outro, né, a amizade sempre prevalece. Hoje eu jogo junto com o Dino, com o Marcelinho, como você disse, mas em outros jogos, em outros campeonatos, somos adversários e aqui é só um momento de lazer, o que importa é a resenha depois. E agora, comemorar essa vitória e se preparar para o próximo jogo? Ah, sim. Minha estreia no veterano aí, né? É, a gente fica um pouco recioso, né, porque a idade vem chegando, sem ser porque vai ficar no livro, mas já demonstrou que é um campeonato muito forte, tem grandes equipes ainda e é só comer esse campeonato. Magrão, grande jogo, vencendo a equipe do Saideiro 4x0, mais três pontos no trabalho de classificação, né? É, né, Carlos? Nosso time entrou com o propósito de entrar com o time bem postado, né? É, toque de bola aproximado e isso em alguns momentos da partida, nosso time, não sei se desconcentrou, o que aconteceu, a gente acabou dando a posse de bola para o time adversário, né? Em alguns momentos ali eles comandaram a partida, né? Por sorte não saiu um gol, porque senão ia complicar, né? Mas aí a partir do momento do segundo gol, daí o nosso time tocou mais a bola, aproximou e criou as jogadas e acabou sendo com esse placar. Brincadeira essas partes, mas você aí quarentinha já atrás ali, nem uma bola perdida? A gente procura se posicionar bem, né, Carlos? Faz uma leitura legal da jogada, né? Até pelo tempo que a gente tem um pouco de bola, aí a gente já faz uma leitura assim, onde a bola pode vir, onde não pode vir, né? Então a gente se posiciona e procura correr o menos possível. E agora comemorar essa vitória e se preparar para o próximo jogo? É, sempre, né? Dar uma corridinha durante a semana, já que a gente não tem tempo de fazer um treino coletivo, né? Devido aos compromissos particulares de todos, né? Mas procurar dar uma corridinha durante a semana, pelo menos a parte física, a gente não chegar e não sentir muito no fim de semana. Obrigado. Obrigado.